E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius. E eu quero fazer um convite pra vocês hoje. Que vocês se inscrevam lá no nosso Instagram, no Instagram do canal. Onde todo dia praticamente eu tô numa loja diferente. E quero estar compartilhando com vocês essas novas lojas. E quem sabe novas promoções. De repente o lojista lá tem alguma coisa pra falar Vamos fazer uma promoção aqui, eu tenho alguns produtos. Mas principalmente animais diferentes. Então vai ter bastante curiosidade. Aliás já tá rolando, dá uma olhadinha lá. Se inscreve, eu acho que vai ser bem legal. É uma maneira rápida e prática da gente poder divulgar essas lojas físicas. E as promoções e os animais diferenciados também. Então bem bacana. A hora que você olha a foto, ali em cima a localização da loja. Isso vai facilitar bastante pra que você encontre essa loja. E depois o lojista também vai ser marcado. Onde você pode bater um papo. E algumas vezes também vai tal já o valor ali daquele animal. Ou daquela bomba, daquele equipamento. Isso vai facilitar bastante pra que você encontre aí o seu animal. E de repente a oportunidade de um produto com valor diferenciado. Então é bem interessante. E mesmo as lojas que não estão aqui próximas da minha região. Onde eu tenho bastante facilidade. Estou diariamente visitando. Eu vou estar recebendo também de outros lojistas. Então de repente aí, mesmo que você esteja longe aí. Pode ser que de repente a sua loja. Ou que você descubra uma loja próxima de você. Então não deixa de se inscrever. Tenho certeza que vai ser aí um lance bem legal. E é uma ideia prática e rápida. Pra que eu consiga mostrar aí um pouco mais o meu dia a dia. E também de repente surgir novas oportunidades pra você. Esse vídeo é bem simples, bem rápido, bem curtinho. Era só isso mesmo. Até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.